E foi assim que destruímos os rebeldes. Haha, muito bom! Ah, antes que eu me esqueça, eu te trouxe um presente. É uma action figure do Luke Skywalker. Oh, isso é tudo o que eu sempre quis. Eu também te trouxe uma coisa. Um cachorrinho! Ah, olha só pra ele. Eu vou te matar, brincadeira. Eu vou te dar um choque, brincadeira. Ai, eu te amo demais.